A NASA adiou para este domingo o lançamento da primeira sonda que vai voar diretamente em direção ao Sol. O motivo do atraso não foi divulgado, mas momentos antes da descolagem prevista para este sábado, foi emitido um alarme de hélio gasoso. Uma das metas dos cientistas com esta missão, que vai durar sete anos, é perceber como a energia e o calor circulam através da coroa do Sol. A sonda tem o nome do astrofísico norte-americano Eugene Parker, de 91 anos, que apresentou na década de 50 vários conceitos para explicar como as estrelas, incluindo o Sol, libertam energia.